O termo de acordo assinado entre o governo do estado e a empresa de telefonia vai garantir investimentos para o desenvolvimento cultural, infraestrutura e também em ações econômicas e sociais. Isso vai se realizar ao longo dos próximos meses, até o final do ano nós teremos acumulado 138 milhões de investimentos nos programas sociais e de cultura da Bahia. A contribuição que será abatida do ICMS é destinada para o Fundo de Cultura do Estado e para o Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia. Em relação aos 120 milhões do Fundo de Investimentos Econômico e Social, ele é voltado para várias áreas na área de infraestrutura, na área de inclusão produtiva, em algumas áreas relativas à mobilidade urbana, ou seja, um investimento muito forte em infraestrutura e em desenvolvimento econômico. Nós temos um fundo hoje em torno de 30 milhões, 30 e poucos milhões. Nós temos aqui um aporte significativo de 18 milhões para esse fundo. E esse fundo vai ser colocado disponível para os produtores, para os agentes culturais, a partir de editais públicos. E esse fundo vai ser colocado.